A gente sabe que o Brasil é super evoluído nesse quesito de internet, influenciadores, né? Muito. Só que existem outros países que são mais evoluídos do que o Brasil, tipo Estados Unidos, China. Tu tem alguma referência de como funciona lá fora? Cara, o pior é que eu pesquiso bastante como é influenciar marketing nos Estados Unidos, por exemplo, que seria uma excelente referência pra gente, porque a gente é muito reflexo, né? Por exemplo, é que a gente já vê isso muito no Brasil, né? As mega celebridades dos Estados Unidos, todos já têm seus produtos próprios. Então, tipo, já lançaram collabs eternas, né? Tipo, já tem o Energético com a Red Bull há três anos e vai ter pra sempre. É uma empresa, que nem Boca Rosa Beauty com a Payot, né? Então, que nem a Mariana Saad com a Oceane. É uma empresa a Mariana Saad com a Oceane, né? Então, isso já acontece há muito tempo, há um tempo nos Estados Unidos e agora no Brasil é super comum também. Começou lá. É, os Estados Unidos começaram primeiro. Mas eu só vejo esse comportamento, assim. Não vejo nada de muito novo no que o americano faz hoje. Eu acredito muito que o Brasil tá... Que os criadores de conteúdo brasileiros estão muito ligados, eles estão muito profissionais. Então, se acontece uma coisa nova nos Estados Unidos, um mês depois já tá no Brasil, os caras já tão fazendo, já tão... Eles são muito... Cara, no YouTube eles são muito feras, assim. A galera é muito boa. Sabe de alguma coisa que aconteceu primeiro no Brasil e depois foi pra lá? Cara, com certeza deve ter. Porque, cara, o Brasil é muito tendência, né? O Brasil hoje, eu não posso dar esse dado de certeza, mas... Cara, ele é o maior mercado de influencer marketing do mundo. Sabe? Pelo número de influenciadores que tem, pelo formato em que as marcas investem no Brasil, né? Esse formato de pagar cachê fechado pro influenciador e, tipo, contratar muitos influenciadores com cachê fechado não é tão comum. Nos Estados Unidos eles fazem grandes contratos e não contratam tantos influenciadores picados. Então, o dinheiro no Brasil é muito diversificado, sabe? Vai pra muitas mãos. É muito legal. Nós aqui, né? Como a Maria sempre fala e a gente sempre fala aqui, a Maria tem uma agência de... Que é a The Coach, que é uma agência de planejamento, que é onde eu trabalho, né? Então, a gente trabalha com as marcas. E a gente recebe muita marca da China querendo trabalhar com a gente, principalmente aplicativos. E lá eles pagam por download. Então, eles não têm... Lá eles têm muita cultura de pagar por download, por instalação. Então, o influenciador... Por performance, né? Por performance, né? Então, ou o influenciador ganha um cachê um pouquinho menor e ganha ali uma porcentagem, né? Ou um valorzinho por cada novo download, nova instalação que é feita. E aqui no Brasil não é muito comum isso, né? Não, não funciona, né? Então, é interessante porque vários lugares são assim no mundo, pelo que eu vejo. Até pelas minhas alunas. Ela fala, ah, mas eu moro na França, aqui não funciona assim. E no Brasil funciona assim que é e não tem muito arrego, né? É bem interessante.